Olá, olá pessoal, beleza? Sejam bem-vindos aqui novamente no meu canal. No vídeo de hoje eu quero mostrar pra você como colocar várias fotos num Stories. Exatamente. Várias fotos lá, quando você vai criar teu Stories, você vai colocar várias fotinhas. Bem legal e fica bem bacana, tá? Se você ainda não é inscrito no canal, tá chegando agora, te fazer um convite. Clica aqui embaixo em se inscrever. Faço parte da minha comunidade aqui, sempre tem vídeo novo, tá? E não esquece de ativar as notificações pra você receber os vídeos em primeira mão assim que sai vídeo novo sobre redes sociais, tecnologia, marketing digital e muita coisa legal. Quando terminar esse vídeo aqui, só vou te fazer um pedido. Mais um, no caso. Deixa seu like. Se você gostar do vídeo, deixa um like, porque deixando aqui um curtir ali embaixo, se você curtir, esse vídeo aqui vai subir lá em cima no YouTube. O YouTube vai espalhar pra muitas pessoas também ficarem sabendo como faz esse procedimento, tá? Então bora, bora. Vamos lá que eu vou mostrar pra você como faz. Muito bem, pessoal. Já tô aqui com o meu celular aqui do ladinho, ó. Já fui pro lado pra deixar aqui. Vou mostrar pelo celular como fazer, claro. Mostra isso aqui, o Instagram. Instagram aberto. E vamos ali, já vamos direto ao Stories. Tá? Vamos pros Stories. Vamos lá. Vamos aqui no Stories. E vamos fazer o seguinte. Vou fazer, olha só. Funciona, pessoal, como uma... Você pode fazer com uma foto, com um vídeo, com várias coisas que estão aqui na sua galeria. Ou você pode fazer uma foto... Nesse momento, eu vou fazer uma foto minha mesmo aqui, ó. Fiz uma foto minha, conforme vocês podem estar vendo aí. E agora eu quero colocar mais algumas coisas aqui. É só um exemplo, tá? Vocês vão ter que usar a criatividade de vocês. Vocês podem usar um outro fundo, fazer a foto de um outro cenário, pra vocês usarem fotos de vocês por cima. Vocês podem fazer da forma que vocês acharem melhor. Olha, você vem e clica aqui em cima nesse adesivozinho. E aqui embaixo, pessoal, você vai descer, ó. Você vai descer aqui embaixo. E aqui, ó. Tem dois quadradinhos, tem uma camerazinha e tem as fotozinhas ali do lado. Olha só. Então você vai clicar aqui. Pronto. Já vai abrir a minha galeria. E olha só. Vou pegar aqui, por exemplo, esse vídeo aqui, que eu fiz essa semana. E eu quero colocar aqui, ó. Vou colocar aqui esse aqui. Suponhamos que fosse uma foto, tá? Mas eu quero colocar mais. Então eu vou vir de novo no adesivo. Vou clicar de novo aqui. E vou achar uma outra. Por exemplo, esse aqui. Vou colocar aqui. Tá? E vou pôr mais uma. Se eu quiser, você faz como você achar melhor, pessoal. Então, olha só aqui, ó. Vamos achar mais fotos. Vamos pegar essa aqui. Também é a mesma, eu acho. Não. E eu vou colocar aqui, ó. Várias fotinhas aqui, ó. Tá vendo? Várias fotinhas. Eu coloquei aqui, então. Mas você podia fazer da forma que você achar melhor. Aí você pode escrever também, né? Então vocês podem clicar aqui. E vocês podem escrever, né? E vocês podem fazer da forma que vocês acharem melhor aqui pra finalizar, né? E deixar um Stories bem bacana. E depois, claro, é só clicar em Enviar. Beleza, pessoal? Logo mais eu volto com mais um demonstrativo sobre mais uma ferramentazinha que tem ali dentro. Tá bom? Muito bem, então, pessoal. Espero que você tenha gostado. E que você, claro, tenha entendido também como fazer, tá? Olha só. Olha só. Informação muito importante, claro. Você deve estar se perguntando. Ah, você deve estar olhando no teu Instagram. E deve estar se perguntando. Ué, no meu não tem essa função. Não tá aparecendo pra mim. Então, olha só. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Deixa eu ver se tá gravando aqui. Tá, tá gravando. O que você vai fazer agora? Você vai clicar aqui, ó. Se eu for Android, vai clicar aqui, ó. Eu vou voltar aqui, ó. Você vai ir lá na Play Store, tá? Você vai ir lá. Vai clicar aqui em cima. E vai clicar aqui em Meus App e Jogos. Tá? Ele vai abrir aqui, ó. Por exemplo, eu tava fazendo isso apenas antes. E olha quantos aplicativos mostraram pra mim aqui, ó. Pra mim atualizar. E eles estão sendo atualizados agora. Pra você, vai abrir os aplicativos que tem atualização pra eles. Por exemplo, pode ser que seja o Instagram ali, pra você atualizar. E simplesmente você vai clicar em Atualizar eles. Por exemplo, aí pode ser que a opção já apareça pra você, tá? Talvez ela não tava atualizada. E vai vir a atualização pra você. Olha só. Como podem ver aqui, ó. Esses aqui, ó. Atualizado. 33. Olha só. Vamos ver aqui. Ó. Instagram atualizado. Como vocês podem ver aqui, ó. Há 8 minutos atrás. Então, já tá atualizado. Olha aqui, ó. O WhatsApp também atualizado há 11 minutos. Facebook há 13 minutos. Eu mantenho sempre eles atualizados, tá? Então, é dessa forma aqui. Você vem aqui na Play Store, tá? Você vem aqui na Play Store. Clica aqui. Vem aqui no nomezinho lá em cima. Meus apps e jogos. Clica ali. Vai aparecer ali todos os aplicativos que você tem disponível pra atualização, tá? Então, já fica aí mais uma dicasinha bem legal aí pra você. E aí, você depois faz aquele procedimento que eu mostrei. Bom, pessoal. Com mais essa dica bônus, agora eu finalizo o vídeo. E eu espero que, eu acho que vale um likezinho bem legal aí. Clica em curtir pra ajudar o canal, tá? E, se você gostou, se inscreva aqui e ative as notificações, beleza? E qualquer dúvida, pode deixar na descrição do vídeo aí que eu vou estar expandendo pra vocês, tá? Dá uma passadinha também na descrição do vídeo. Tem um e-book, O Poder dos Grupos. Baixe esse e-book que ele é gratuito, tá? Vai lá, aqui embaixo na descrição, tem ali gratuitamente pra vocês baixarem, tá bom? E tem mais coisas legais aí pra vocês. Até o próximo vídeo. Grande abraço. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho